Bem, agora a gente vai começar a entrar em detalhes mais específicos de cada uma das subclasses que compõem as Likovtas e Samombaias. Hoje, obviamente, a gente vai discutir subclasse Likopodide. Então, o objetivo da aula é reconhecer os caracteres gerais, ordens e famílias, espécies e gêneros, alguma coisa, né? Morfologia e anatomia básica, estrutura reprodutiva e detalhes específicos do ciclo de vida. A aula inteira, não vou dividir ela em mais de um vídeo, porque é mais tranquilo essa aqui seguir uma única sequência. Eu tenho algumas perguntas, né? O que distingue as Likovtas das demais plantas vasculares? Quais são as três ordens viventes e como é que a gente pode distingui-las? Eu vou reforçar novamente que esse capítulo é extremamente importante para vocês entenderem, né? A leitura obrigatória, as Samombaias e suas falsas afinidades. Ele está lá na pasta de literatura, na outra aba, né? Em literatura de Samombaias, tem alguns textos, um deles é o livro do Moran. Então, leiam, porque é importante entender essas diferenças. E quem é a subclasse Likopodide, né? Ela tem mais ou menos mil espécies, um pouco mais do que isso. Dez a quinze gêneros, os números têm variado bastante, inclusive recentemente. Pode ser que esse número aumente. É um grupo que vem lá do Devoniano. Atualmente são todas plantas herbáceas, mas como a gente já discutiu, as plantas extintas, né? Elas eram arbóreas, chegavam até 35 metros de altura. Gente, isso é alto, tá? Um prédio de, em média, cada andar tem três metros. Então, isso é um prédio de onze andares, doze andares, mais ou menos. Elas dominavam o que se chamou de idade do carvão, que era mais ou menos entre 360 e 286 milhões de anos atrás. E como eu falei, o carvão extraído hoje em dia, que é carvão mineral já, é fóssil dessas plantas, né? Bom, havia dúvidas em relação à posição delas, né? Mas a gente já sabe, e eu já falei que elas vieram das osteofilófitas, né? E que elas têm os tais dos micrófilos ou licófilos, né? E a gente vai encontrar aí três grandes grupos, tá? Essas plantas têm raiz, caule e folhas verdadeiras. Apesar da folha ser diferente à origem do que é nos demais grupos, lembrem disso, né? São os licófilos, que é a principal característica da divisão. Licófilos ou licofilos, tá? Tem mais de uma forma de escrita e pronúncia, porque é uma tradução literal do inglês. Então, uma das cinapomorfias do grupo é ter licofilos ou licófilos, né? Ela ainda vai apresentar, sim, os seus esporanjos, né? E esses esporanjos vão estar reunidos geralmente em estróbulos, que são tipo cones reduzidos, né? Tipo um de gimnosperma, que a gente vai ver no futuro. Que é a estrutura reprodutiva, que são, na verdade, folhas modificadas. Na prática, eu vou mostrar para vocês. São folhas modificadas que sustentam os esporanjos, tá? E aqui eu posso ter tanto plantas homosporadas quanto heterosporadas. Em licófitas, heterosporia é mais comum do que plantas homosporadas, tá? Em samambaias é o inverso, quase todas são homosporadas. O gametófilo aqui é cilíndrico, clorofilado ou aclorofilado, tá? Mas ele não é aquele formato cordiforme, um coraçãozinho, tá? Ele é, de fato, cilíndrico. Bom, o que é o licófilos, né? É aquela folha originada de uma inação ou de um esporanjo abortado E que tem uma única nervura, ok? Que vem dos plantas que tem protostelo, tá? E o que a gente encontra em Licopodide, né? São três ordens, Licopodialis, com vários gêneros, tá? Os mais comuns no Brasil são Licopodiela, Licopodium e Flegmariurus. Celaginelalis, com uma única família e um gênero vivente. E Zoetalis, com uma única família e um gênero vivente. Esses dois gêneros aqui já estão extintos, tá? Licopodides também já estão extintos. Aqui na família Licopodiasse, vários gêneros, portanto. Aqui um só. Então, Celaginela, Celaginelaaceae e Celaginelaalis. E Zoetis, Zoetaceae e Zoetalis. É bem fácil, né? Na família Licopodiasse, geralmente são espécies tropicais e boa parte delas são epífitas, tá? Como eu falei, os principais gêneros no Brasil são Flegmariurus, Licopodium e Licopodiela e 85% das espécies ocorrem no Sul e Sudeste do Brasil, tá? A literatura aponta Licopodium como uso para a homeopatia, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Quem quiser busca mais. Sempre que tem uso medicinal ou, como é o caso de homeopatia, eu não indico uso, né? Eu simplesmente cito o que a literatura aponta, tá? E essas plantas vão de 5 a 20 centímetros, raro, quando elas são epífitas e pendentes um pouco maiores, tá? E tem Protostel, né? Aquele caule diferente que vocês já viram. Bom, essa família é homosporada, tá? Os esporangios estão na superfície de esporofilos. Os estróbilos, né? Estão nas extremidades dos ramos, tá? Onde esses esporofilos vão estar presentes, tá? O gametófilo são massas lobadas verdes, tá? Estruturas subterrâneas e associadas a fungos micorrísicos, tá? No Brasil, são 39 espécies de Flegmariurus e 17 ocorrem em Santa Catarina, sendo que é um dos maiores gêneros do mundo. Licopodi, elas são 12 no Brasil e 7 em Santa Catarina. E licopodi, 4 no Brasil e 3 desses ocorrem em Santa Catarina. E a família ocorre em todo o território nacional. Como é que é essa estrutura reprodutiva, né? E a planta como um todo? Ela tem um rizoma aqui, ó, que é um caule, né? E essa estrutura aqui, outro caule, circundado de micrófilos, né? Olicófilos. Vocês vão se acostumar a ver os dois termos sempre. Então, eles são espiraladamente distribuídos ao redor desse caule. E no ápice, a gente vai encontrar os esporanjos, tá? E reunidos em estróbulos. Então, aqui um zoom dessa estrutura diferenciada. Produz esse estróbulo aqui. E esse estróbulo tem um esporófilo, que é essa folha que porta o esporanjo. Vou chamar a atenção aqui, ó, o esporófilo está aqui, ó. Essa folha modificada. Toda essa folha modificada produz um esporanjo, onde se produz vários esporos. Todos iguais, porque ela é homosporada. Entenderam? Então, isso aqui é um achatamento, vamos pensar assim, né? Dessa estrutura. Onde as folhas são modificadas, estão aqui, ó. E cada uma delas porta esse esporanjo, tá? No caso de licopodiácea, de novo, todos os esporos são iguais, porque a planta é homosporada. Aqui, uns exemplos de Flegmariurus, aqui, ó, produzindo um esporofilo, né? Com esporanjo. Aqui também tem um esporanjo na base, ó, tá? Aqui dá pra ver também que tem uma coloração diferente, está cheio de esporanjos, esses Flegmariurus aqui. Esse aqui é um Flegmariurus heterocarpum, que a gente encontrou subindo o Spitzkoff uns anos atrás. Estava lá, bem pendurado, né? Uma planta relativamente maior. Aqui outras espécies, aqui, ó, os esporanjos, né? Tem uma espécie que é rubra, né? Flegmariurus rubrus, vermelha. Ocorre em Minas Gerais e algumas outras regiões do Rio de Janeiro. Essa aqui, os estróbulos são bem distintos, né? Em algumas plantas não se diferencia muito o estróbulo. Aqui a gente não vê um estróbulo, de fato, em formação, tá? Às vezes ele não está visivelmente identificado, mas os esporanjos sempre são produzidos no ápice, nunca na base. Flegmariurus itambensis aqui, ó, com os esporofilos, né? Os glicófilos distribuídos bem juntinhos, tá? O outro gênero, o licopodiela, ó, aqui dá de ver bem claramente os esporanjos, junto com os estróbulos, tá? Aqui está o esporanjo, aqui está a folha modificada que porta ele, e ali os vários estróbulos, os vários esporos. O licopodiela, provavelmente caroliniana, ela cresce prostrada em ambientes pantanosos e eleva esse esporanjo, esse estróbulo, perdão, cheio de esporófilos aqui, ó, estão todos abertos, tá? Exportando vários esporos. De fase astro, um clavato, ontem no topo dos spits, com o topo dos morros, ou ambientes mais secos. Aqui as folhas modificadas são fechadinhas ainda, porque ela está desenvolvendo, né? Aqui elas estão abrindo para liberar os esporos, liberando aos poucos. E como é que é o ciclo de vida, né? Então, essas plantas homosporadas, né? No seu estróbulo vão estar lá com aquele esporofilo e o esporanjo sendo desenvolvido. Dentro do esporanjo vai haver meiose para produzir os esporos, tá? Esses esporos vão cair no chão, eles são N, né? E produzem esse tipo de gametófilo, parece que é uma planária, né? Onde vai produzir tanto anterídeos quanto arquegônios, tá? Ele é clorofilado, mas ele é subterrâneo, no geral. E tem que estar associado a micorrisas, tá? Ajuda a manter ele mais tempo. O anterozoide vai ver com a atmosfera e uma nova planta se desenvolve, tá? Essas plantas aqui, por exemplo, facilmente se propagam rompendo assexuadamente. Então, eu posso romper aqui que eu consigo reproduzir, né? Mas não tem muito relato de gema nesses grupos, tá? A outra família é Selaginellaceae. Tem só um gênero no mundo, como eu já falei, mais ou menos 750 espécies, é bastante, né? Tendo que 300 ocorrem na América. É um grupo bem difícil, até hoje no Brasil não tem uma chave de identificação geral. Porque são quase 100 espécies que ocorrem no Brasil. No geral, elas são mais terrestres e rupículas, mas também podem ser epífitas em alguns casos, tá? E, como eu falei, boa parte delas são tropicais, mas tem algumas que ocorrem no deserto e eu vou mostrar um vídeo depois, mostrando como é que elas sobrevivem, tá? Então, no geral, o esporófito é ereto ou rastejante, tá? Elas vão ter anfigastria, a gente já viu isso lá nas samambaias, nas briófitas, perdão, e eu já vou mostrar o que é de novo. Elas são semelhantes a essas licopodiáceas, em alguns casos, tá? Especialmente na parte dos estróbulos. Os licófilos são organizados também em estróbulos, como eu falei. Elas apresentam lígula, tá? Eu vou mostrar uma imagem, que é um apêndice em forma de escama na base da superfície superior dos estróbulos e tem protostelo como tipo de caldo, como outra família. Então, o que a gente vai encontrar, né? O esporófito, ele é herbáceo, delicado, essas são plantas mais delicadas, e vai produzir lá um estróbulo. Só que aqui a planta é heterosporada, tá? Eu já vou detalhar até em outra imagem, mas está aqui, aquela folha modificada com esporanjo. O que acontece nas celas-genelas é que no mesmo estróbulo vão ser produzidos os megásporos e micrósporos, tá? Em posições um pouco diferentes. E esses megásporos vão dar origem a megagametófitos, que produzem a osfera, e os micrósporos, os microgametófitos, que produzem o anterozoide. E como é que funciona? Como ela é heterosporada, né? E produzindo tanto o megasporanjo como o microesporanjo no mesmo estróbulo, o microesporanjo vai produzir micrósporos, onde se desenvolve o gameta masculino. É uma única célula, dando origem a um único anterídeo e, consequentemente, é um anterozoide. O megásporo, né? A parede se rompe e projeta o gameta feminino para fora. O gametófito, ele não sai de dentro do megásporo, tá? Ele fica ali preso. É diferente o formato aqui, tá? E dentro dessa estrutura tem um suspensor, né? que empurra depois o embrião para fora, para dentro, inclusive, para pegar os nutrientes, tá? Aqui um estróbulo. E eu consigo dizer que esse aqui é o megaesporanjo. E aqui é o microesporanjo pelo formato aqui, ó. Inclusive, tem três, no geral, esporanjos aqui, ó. Ou quatro, tá? Porque de uma meiose pode ser quatro. Então, aqui eu sei que tem quatro megásporos. E aqui tem vários, vários e vários micrósporos. Então, esse é o microesporanjo, né? Que é o esporo que porta os... Que é a estrutura que porta os esporos masculinos, né? Esse microesporófito. E aqui no megasporófito, eu tenho os megasporanjos, que é a estrutura que porta os esporos femininos, tá? Tudo isso no estróbulo. Então, essas plantas, como eu falei, são heterosporadas. Os esporos germinam, dando origem a gametótus femininos e masculinos muito reduzidos. Aqui algumas telagenelas são bem comuns. Algumas até podem enganar e lembram algumas birófitas, tá? Mas isso aqui é uma telagenela. E se vocês forem em uma floricultura, vocês vão ver isso sendo vendido como musgo. Essas coisas aqui, tá? Então, não é musgo. Porque tem raiz cauda e folha verdadeiros. Tem chilema e floema. Tem várias coisas que as distinguem. Aqui, para chamar a atenção, também tem lígula, né? Essa estrutura aqui, ó. Então, aqui está a folha modificada, aqui estava um esporanjo e aqui vários esporos. E aqui um corte anatômico, né? Então, está aqui, ó. Aqui é um estróbulo, né? De uma selagenela. E vejam, ó. Não é junto, né? Mas está do lado. Um megásporo. Aqui rompeu. Outro megásporo. Outro megásporo. Muitos micrósporos. Tá? Dentro desse microesporanjo. Aqui, ó. Os micrósporos, né? Que são os esporos masculinos. E os megásporos, que são os esporos femininos. Mais algumas selagenelas. O que é a figastria, né? Tem folhas dorsais aqui, ó. Essas desse lado, do outro lado. E em cima tem folhas ventrais, né? Por isso que elas têm a figastria no geral. Os risóides podem sair de qualquer lugar, às vezes, tá? Saem dessas ramos aqui. Ou eles só estão na base, tá? Então, de onde sai o risóide? Inclusive, se ele sai do lado de cima, ventral ou dorsal, é importante. Então, uma das plantas mais comuns na região é essa selagenela flexosa, que é essa daí. Mas é um grupo bem difícil de identificação, tá? Aqui é a lígula, né? Isso aqui é numa poácea, a gente vai ver no futuro. Mas é tipo uma folha modificada. Então, essas plantas têm isso, tá? E aqui, ó. Esse é um estróbulo de licopódio, produzindo uma planta homosporada, né? Então, todos os esporos são iguais, ó. E aqui de uma selagenela, que é heterosporado. Megasporangio, megásporos, micrósporo, 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 megásporo. Então, a gente vê a diferença, né? Pelo tipo de esporo. E como é que é o ciclo de vida, então, né? Vamos lá. Os esporos produzindo masculino e feminino. Aqui está de lados separados, mas só para ilustrar, né? O azul é o masculino. Então, no microsporo, a gente vai produzir os micrósporos. Esses micrósporos, né? Se desenvolvem num gametófito, que vai produzir anterozoides. É normal. Só que essa estrutura sai direto, né? Esse gametófito, ele é o esporo como um todo. Ele não germina, nada. Ele é essa célula aqui, né? Que faz mitose e produz quatro gametófitos. Quatro anterozoides, eventualmente, que vão tentar sair, romper essa célula e nadar até a atmosfera. No caso do megásporo, ele também não germina como um todo. Ele rompe aqui, ó. E germina nessa estrutura, onde nessa parte que fica por fora, né? Dessa estrutura protetora, dessa parede, né? Do megásporo, vai produzir os arquegônios com osferas. E o anterozoide tem que nadar até ali, tá? Aí, desenvolve o embrião e ele tem uma estrutura que empurra aqui pra dentro pra se nutrir dessa parte. Daí, começa a se desenvolver num novo esporófito, tá? Entenderam? Então, aqui, ó. Eu quero reforçar. No micrósporo, que é o esporo masculino, ele não germina em gametófitos. Ele vai fazer mitose, às vezes, pra produzir só os anterozoides, tá? Que ficam aqui dentro e já saem prontos. Não tem um gametófito se desenvolvendo. E no megásporo é diferente. Ele rompe uma parte só da parede do megásporo, que fica pra fora, né? Faz fotossíntese, eventualmente. Onde vai se desenvolver as osferas nos arquegônios. E aí, o resto vocês conhecem, tá? Eu quero mostrar esse vídeo aqui. Isso é uma rosa do deserto, tá? É uma planta utilizada como ornamental. Essas plantas, elas são poiquiloídricas, tá? Aqui tem um vídeo acelerado, né? De 10 minutos, reduzidos. O que acontece? Essas plantas vivem em deserto. Então, uma samabai de deserto, olha só. E assim que começa a germinar e chover, ela já se... retorna à vida, né? Então, rosa do deserto, esse é um dos nomes que ela recebe. Olha ali, virada agora. Vejam que ela ainda é verde por dentro, né? Ela tava fechadinha, protegida, em estado de hibernação total. E quando chove, ela começa a se abrir, né? Pra fazer fotossíntese e se reproduzir tudo o que for possível nesse curto período de chuva num deserto. Ó, viu? Então, esse é um vídeo de 10 minutos. Tem um próximo. Aqui. Esse tem um som pra tentar deixar vocês um pouquinho mais acordados agora. Rosa de Jericó é outro nome. Não, o som não vai pra vocês. Vai. Colocada na água, ela retorna à vida. Quem tava dormindo agora acordou. Não, o som não vai pra vocês. 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 entender o mecanismo. A gente diz que elas são um pouco equiloídricas porque elas conseguem murchar, basicamente, reduzir muito o metabolismo até quando vem água, elas retornam o metabolismo como um todo. Então ela vai voltar a fazer fotos do síntese e ficar verde e como se nada tivesse acontecido. E por fim, a última ordem é isoetalis, com uma única família e um único gênero, isoetes. Esse é um grupinho bem difícil. Eu tenho no aquário, preciso ver se vai estar bom para a gente ver na aula prática. Essas plantas são de áreas úmidas e lamacentas que secam sazonalmente. Algumas sim, outras não. Elas têm esporófitos com caule subterrâneo. Então essa estrutura aqui geralmente está enterrada. Geralmente o que está fora d'água é essa parte verde apenas. E ele tem cormo, que é um tipo de caulo que vocês já viram com a Roberta. E ele tem os micrófilos na parte superior. E todos esses podem ser um esporofilo em potencial, porque todos podem portar esporanjos. Aí a raiz aqui na parte inferior. Deixa eu pegar o laser que é mais fácil. Aqui. E tem câmbio que produz tecido secundário no corno. Então essa planta é uma das poucas samambais que tem crescimento secundário, mas claro, não vai virar uma árvore. São plantas herbáceas. Para fora tem parênquima. Para dentro tem tecido vascular com elementos crivados. São, como eu falei, 150 espécies. 50 a 60 na América. Poucas aqui em Santa Catarina. São aquáticas ou semi-aquáticas e plantas de altitude, no geral de ambientes altos. Aqui em Santa Catarina eu só coletei em Urubici. Se eu for no Campo dos Padres, é 1.700 metros de altitude. Basicamente chega a cavalo ou com carro traçado se não chover nos dias anteriores. Então em locais mais isolados. Onde a gente tem lagos ainda naturais que secam durante a estação seca. Mas durante esse período úmido estão ocupando parte dos campos de altitude. São locais que não tem visitação. Não é tão fácil chegar para turismo. São plantas heterosporadas. Então o ciclo é igualzinho àquele das celaginelas. Tem lígula acima do esporanjo. Um câmbio especializado que adiciona tecido secundário ao corno, como eu falei. Externamente tem parênquima. e internamente tecido vascular. E como é que funciona? Aqui está o caule. Subterrâneo. Produzindo aqui as suas raízes. E cada folha dessa, cada alicófilo, pode importar tanto micrósporos quanto megásporos. Mas aqui não há reunião em estróbulos. A gente não consegue saber se ela está fértil ou não. Eu tenho que tirar ela da água e remover uma folha ou olhar por dentro se ela está produzindo essas câmaras aqui onde estão os esporos. Então essa aqui não tem estróbulos. Não é fácil da gente saber. Na verdade não é nem fácil de vê-las. É a única planta aquática que tem quatro câmaras de ar. Ela tem umas câmaras de ar aqui que ajudam ela a manter as folhas eretas. É a única samambaia que é cam. Ou seja, ela usa o mecanismo ácido das crassuláceas. É o mecanismo que durante o dia ela capta CO2, armazena na forma de ácido málico. Perdão. Durante a noite ela capta CO2, armazena na forma de ácido málico. E durante o dia ela vai queimar esse ácido málico em carbono de novo para fazer a fotossíntese. Isso é pouco comum nas plantas. Vocês vão ver em fisiologia. E ela captura carbono pela raiz no fundo dos lagos onde ela está a princípio. E não pelas folhas. É bem diferente o metabolismo dessas plantas. Aqui tem um isoetes, bem grande. A imagem não está muito boa. Aqui, Megásporos. Aqui está uma folha removida de um isoetes. Não é ele aqui. Isso aqui é bem grande. Aqui está ele. Uma planta meio sem graça, né? E aqui, ó. Às vezes é difícil da gente ver. Eu estava... Quando eu fui coletar isso em 2012, 2013, não lembro mais. A gente achou que era grama, né? Crescendo no meio das birófitas. Isso aí é polítrico. Você já conhece esse gênero agora. E demorou até a gente perceber que isso era isoetes, porque a gente teve que botar a mão, arrancar, para ver como elas estavam. Em alguns casos elas crescem no fundo de lagos. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é lá em Minas Gerais. Aqui, ó. Então, em época do ano está mais cheio, né? Elas ficam totalmente submersas. E, eventualmente, quando vai secando, elas ficam emersas. Tá? Olha aqui, ó. As folhas removidas, os esporanjos. Olha o megásporo. Vejam como ele rompe, né? Como em cela-genela. Tá? E aqui, produzindo osferas, ó. E aqui são ifas, associados a alguns fungos. E o ciclo, como eu falei, é o mesmo que é de cela-genela. Não muda nada. A diferença é que para o anterosóide é mais fácil, porque ele está na água já, né? São plantas de ambiente mais aquático. Tá? O que a gente pode olhar para separar essas famílias, né? Plantas homosporadas e não liguladas, licopodiácea. Plantas heterosporadas com lígula, celaginelace ou isoetácea. Celaginelacea, vai ter esporanjos em axilas formando estróbulos, né? E folhas são geralmente menores que 2 cm. Tá? Bem pequenas. E isoetácea, os esporanjos não estão reunidos em estróbulos, no geral. E as folhas são bem grandes, chegando até quase 1 metro, tá? De comprimento. Tem algumas espécies bem compridas, né? Com esses licófilos bem grandes. Como eu falei, licófilo não significa tamanho, né? Está associado a tamanho pequeno. Mas o formato, inclusive, de isoetácea, eles são mais filiformes, né? E não tem afigastria. Enquanto celaginela, a gente tem afigastria. Tá bom? É importante vocês olharem essas perguntas. Se vocês ficaram com dúvidas, a gente discute na nossa próxima aula, né? Quando tiver a prática desse grupo. O que que distingue os licófilos das demais plantas vasculares? Quais são as três ordens viventes? Como distingui-las? Quem tem lígula? Quem é almosporada? Como é o gametófito masculino? E quem produz câmbio e cormo? Cormo. Ah, e como? Produz o cormo. Né? É um trocadilho. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!